Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. A receita que eu vou fazer hoje são cookies de chocolate, mas não é qualquer cookie não, é o melhor cookie da sua vida, com todas as dicas e truques para ele ficar perfeito quando você fizer na tua casa, tá bom? Agora, vamos começar? Então, para começar esse cookie que você vai perceber que vai ser o melhor cookie da sua vida, a receita definitiva, você chegou, é essa aqui, a gente começa batendo, a gente vai bater a manteiga, a manteiga aqui, ela está bem macia, tá? A gente chama assim, ponto de pomada, parece uma pomadinha, ó. A minha estava na geladeira, então estava dura, daí eu coloquei no micro-ondas, vou colocando assim, 10 segundos, 5 segundos e tal, para ela ficar molinha. Se ela derreter mesmo assim, dá um tempinho, deixa ela de lado para ela voltar a ter um pouquinho de consistência. O açúcar branco, açúcar granulado, normal, e o açúcar mascavo. Tem uns açúcares assim, mascavos, que ele vem com umas pedrinhas assim, muito duras. Daí, nesse caso, você pode até dar uma peneiradinha para tirar, se ela estiver muito dura demais, mas se não, bota ele aqui. Daí agora, com a batedeira, eu vou fazer um creme disso aqui. Se você não tiver a batedeira, você consegue fazer com o fuê. Pega o fuêzinho ali e bate bem, bem, até ele começar a clarear um pouco esse creme. Mais nada, como já bater com a batedeira, que vai ser mais rápido e tudo mais. Vamos lá. Aqui clareou bem a massa. Aqui eu vou colocar um ovo. E aqui mesmo eu já coloco mais ou menos uma colher de chá de baunilha. Pode ser essência de baunilha, extrato de baunilha, pasta de baunilha. É um saborzinho. Hum... Um toque. E agora eu vou bater só para a massa ficar bem homogênea aqui. Não precisa ficar batendo muito tempo, não. É só para misturar bem. Misturou, pode parar. Aqui eu tenho a farinha de trigo. Daí nela eu vou colocar o bicarbonato. O sal. E o fermento. E vou colocar aqui. Daí essa parte pode ser... Só com a espátula aqui mesmo. Só misturar. Super simples, fácil. Pronto, misturou tudo. Agora eu venho aqui com o chocolate. Aqui no chocolate eu uso... Eu gosto de misturar ele. Eu pego a quantidade total e misturo. Aqui eu tenho chocolate meio amargo em gotas. E tenho ao leite, que é uma barrinha. Então eu gosto de misturar. Porque em gotas, ele fica mais concentradinho. Quando você bota na massa. E quando você coloca um chocolate picadinho, ele se mistura melhor. Sabe? Ele derrete de uma forma diferente. E o cookie fica mais gostoso. Daí aqui uma dica. Essa é a parte da saborização do cookie. Então você pode brincar bastante. Variar bastante. Se você quiser colocar... Tirar um pouquinho do chocolate. Colocar um pouquinho de uva passa. Trocar, colocar um pouco de chocolate branco. Um pouco de chocolate preto. Nessa hora você pode ir variando. Cada vez que você fizer a receita. Eu vou colocar um tanto. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho. Principalmente do de gotas. De fora da receita. Para colocar no final. Por cima. Para ficar bem bonitinho. Aqui eu estou usando o tapetinho de silicone. Que ele é bem prático. E econômico. Você vai poder utilizar ele diversas vezes. Você pode usar também o papel manteiga. Tá? Bota uma folhinha aqui de papel manteiga. Vai servir da mesma forma. Agora eu vou fazer as bolinhas e colocar aqui na forma. O tamanho, né? Você escolhe. Lembrando que ele vai... Ele vai assar e ele vai se soltar. Vai ficar grande. Então deixa um espaço bom entre uma bolinha e outra. Aqui eu coloco um pouquinho mais de... Das gotinhas que eu deixei de lado. O forno já está pré-aquecendo. Eu acabei de ligar. E agora eu vou pegar essa forma. Eu vou levar para a geladeira. Eu deixo lá uns 15, 20 minutos mais ou menos. Porque o choque térmico do cookie entrando bem geladinho no forno. Faz uma casquinha ainda mais gostosa. Dá uma crocância melhor. Esses daqui eu montei da mesma forma. Só que eu não vou assar agora. Eu vou congelar. Então eu vou levar dessa forma aqui para o freezer. E quando ele estiver bem durinho, uma pedrinha. Eu coloco tudo num saquinho e congelo. Na hora que eu for usar. Na hora que eu for assar. Eu boto da mesma forma. Boto direto aqui. De volta. E levo para assar direto. Congelado mesmo. É super prático. Ótimo para ter assim de... De última hora. Né? Um lanchinho da tarde. Ele assa rápido também. Então... Vou levar lá para congelar. Daí no caso... Ah, a forma é muito grande? Bota num prato mesmo. Num pratinho. Só que não esteja colado um no outro. Um do ladinho do outro. Leva no freezer e congela. Aqui eu acabei de tirar do forno. Ele ficou 15 minutos certinho. Para ver se ele está bem assado. É... Você não espera ele ficar moreninho em cima. A gente vê pela borda assim. Ó, ele está até, ó... Ele está mole ainda. Ele está super quente. Então ele vai sair mole. Do forno. A gente olha pela borda. Ela tem que estar levemente douradinha. Pouca coisa. Ele é rápido de assar. E agora para esfriar. Para ele dar aquela crocância gostosa do cookie. É... Eu vou tirar ele daqui. E vou colocar numa grade. Tá? Para ele poder esfriar por baixo também. Porque se não ele ficar aqui. Ele fica meio abafado. Ele não vai ficar tão crocante. Tão gostoso. Como tem que ficar. Daí você não tem essa gradinha. O que eu fazer. E eu também não tinha gradinha. Nem nada. Eu pegava ele. Vou usar uma espátulazinha. Para ele pegar com cuidado. E colocava em cima da boca do fogão. Nas grades do fogão. Pegava e ia distribuindo entre as grades do fogão. Porque ele vai ficar mais gostoso assim. O cookie para ficar bem perfeitinho. Ele tem um monte de segredinho assim. Coisas que a gente vai percebendo. À medida que vai fazendo. E que vai testando, né? Esse aqui já foi mais do que testado. Aqui que eu não estava falando para você da borda. Que vai estar levemente dourada. Que nem a base também, ó. Fica dourada. Mas levemente, tá? Um erro que a gente acaba cometendo no começo. Quando está começando a fazer esse doce. É acabar deixando ele assar demais. Daí ele vai ficar muito crocante. Demais assim, sabe? Daí presta atenção nisso. Nessa bordinha, tá? Daí se você ficar com dúvida, você pega aquela espátula e sobe bem de levinho uma ponta. Uma pontinha dele. E vê como que está por baixo. Assim, está douradinho. Se você estava pensando só em fazer, agora você já está com certeza, né? Porque depois desse vídeo, dessas dicas, desses truquezinhos que você vai fazer, vai dar super bom na tua casa. E daí agora mais umas, viu? Ele já esfriou, tá? Você guarda ele num pote, bem fechadinho. Isso vai preservar melhor o cookie. Depois de frio, quando você for comer, pega e leva no micro-ondas uns 5, 10 segundos e deixa ele morninho assim, sabe? Olha, fica super gostoso. Ou então quebre em pedacinhos também, esquenta no micro-ondas e serve com uma bola de sorvete. É tanta dica, tanto jeito de você comer isso aqui, que você vai ficar querendo inventar. Pensa, como que eu posso fazer? E só por essas dicas, por tudo isso, assim, ó, esse vídeo valeu a tua inscrição aqui, hein? Acho que valeu. Então, se inscreve, compartilha essa receita com todo mundo, que vão te agradecer, tá bom? E eu vou agora experimentar, né? Aqui na frente, como eu já não tô aguentando mais. É muito bom, é muito delicioso. Outra coisa, é diferente você fazer o cookie em casa. Você bota do teu jeito, mais ou menos chocolate. Você vai pegando o jeito, é muito mais gostoso. Esse que a gente faz em casa, é muito mais gostoso. Então, só faça. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto